O inimigo hoje está preparando o mundo inteiro para a aparição do anticristo. Algo que nós esperávamos ver, mas não de uma maneira tão rápida. Nós temos pouco tempo. O Senhor está sinalizando para nós. Eu estou chegando. Nós devemos fazer nossos planos? Devemos. Vocês devem continuar estudando. Aqueles que ainda não casaram, têm desejo de casar, vocês devem continuar orando ao Senhor para que o Senhor dê para vocês o melhor casamento. Que o Senhor coloque no seu caminho o melhor marido, a melhor esposa. Quem está trabalhando tem que fazer os planos, estratégia e assim por diante. Para desenvolver os seus negócios. Mas, quem está estudando, tem que continuar estudando, procurando se formar e depois quiser fazer a pós-graduação, tudo isso. Não é com isso que a gente vai parar a vida da gente. Jesus falou claramente na Bíblia que quando Ele voltar, dois estarão no campo. Não é dois estarão à toa, olhando para o céu esperando Jesus voltar. Não, dois estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. Duas mulheres estarão no moinho, preparando comida. Uma será tomada e deixada a outra. É no dia a dia que você e eu somos testados, provados pelo Senhor. Então, você deve continuar com a sua vida normal, a vida humana, mas não perder de foco, não perder de vista. O objetivo pelo qual você está aqui. Qual é o objetivo pelo qual você está aqui? É só para ter uma vida boa aqui na Terra? É só para ter as coisas que você quer ter? Poder comprar as coisas que você quer comprar? É só isso? Não. Uma coisa o Senhor nos deu na vida da igreja, e por isso eu sou grato ao Senhor, é a comissão celestial. É a comissão do Evangelho do Rei. Se você for olhar as profecias escatológicas, você se assusta. Porque a Bíblia fala claramente, você sabe que no que diz respeito às profecias sobre a volta do Senhor, especialmente com relação ao anticristo, há alguns livros da Bíblia que são especializados em isso. Um dos livros é o livro de Daniel, capítulos 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 11. No capítulo 2 nós temos a grande estátua, a imagem do reino Abucodonosor. No capítulo 7 nós temos quatro animais. No capítulo 8 nós temos o carneiro, o bode e o carneiro. No capítulo 9 nós temos a profecia das 70 semanas. E no capítulo 11 as profecias dos reis do norte e reis do sul. Todos eles falam do império do anticristo. Especialmente falam também do anticristo, ele mesmo. E no capítulo 7 de Daniel, quando fala dos quatro animais, o primeiro animal era um leão. O leão representa o Nabucodonosor, o reino Babilônio. O segundo animal que ele viu foi um urso. Está em Daniel, capítulo 7, que representa o império Medo-Persa. O terceiro animal é um leopardo, que representa o império greco-macedônio. E o quarto animal era um animal terrível, espantoso. Coisa que nunca viu antes. Representa o império romano, mas nós temos que entender. E também representa a extensão do império romano, que é o império do anticristo. O império romano, apesar de não existir mais fisicamente, politicamente, a sua influência continua até hoje. A nossa lei, por exemplo, é a lei romana. Nosso sistema de governo é o sistema romano. Então, para que o anticristo volte lá à Europa, deve haver uma reconfiguração total, que não é o que existe hoje. Não, são dez países. Agora, esses dez são literais ou não? É outra questão, mas são dez. No quarto animal, Daniel viu um chifre pequeno aparecer. Este chifre pequeno é o anticristo, que tinha olhos e falava barbaridades, falava blasfêmias, falava com insolência, ofendendo a Deus, ofendendo tudo o que é de Deus. Só que quando esse pequeno chifre aparece, três chifres têm que ser arrancados. Três chifres grandes. Ou seja, irmãos, as coisas estão vindo muito rápido. As doenças estão aparecendo rápido. Doenças que não existiam antes. São todos sinais do tempo do fim. Deus alocou para o povo de Israel a nossa profecia das setenta semanas. Setenta semanas. Setenta semanas de anos. Ou seja, uma semana tem sete dias. Uma semana de anos tem quantos anos? Sete anos. Setenta semanas são quatrocentos e noventa anos. E Deus estabeleceu os marcos neste período. Ou seja, Deus colocou e falou assim, para Israel eu dou quatrocentos e noventa anos. Daí vai vir o tempo do fim. Daí Deus falou, no momento que sair a ordem, lá da Pérsia, para que os judeus voltem para Jerusalém, para reconstruir os muros, tá? Sete semanas. Sete semanas desde a ordem até a conclusão dos muros. São quarenta e nove anos. E desde a conclusão da construção do muro de Jerusalém até a morte do Messias, até que Jesus Cristo morresse na cruz. Sessenta e duas semanas. Quatrocentos e trinta e quatro anos. Somados, são quatrocentos e oitenta e três anos. Sessenta e nove semanas. Quantas semanas faltam? Quantas? Uma. Ou seja, quantos anos faltam? Sete anos. Mas quando Jesus morreu, Deus parou o cronômetro. Deus parou o cronômetro. Passaram quatrocentos e oitenta e três anos, faltando sete anos para completar os quatrocentos e noventa anos. Passaram sessenta e nove semanas. Falta uma semana para completar setenta semanas. e Deus parou o cronômetro dele. Por que ele parou o cronômetro dele? Para inserir a era da graça, a era da igreja, para que você e eu pudéssemos entrar em cena. Ninguém sabe quando Jesus vai tomar de novo o cronômetro e vai acionar a última semana. Mas, de acordo com o que nós observamos, provavelmente Jesus já está procurando o cronômetro de novo, para catar o cronômetro. A qualquer momento ele vai acionar a última semana. E quando acionar a última semana, irmão, serão sete anos para o fim. Aí, irmão... Só que nós não vamos saber quando vai começar essa última semana. Aí não vai dar tempo mais. Tudo depende de qual é a sua meta como jovem. Tudo depende de onde você quer investir. Daí o que vai acontecer? Durante esse último tempo, últimos sete anos, vai aparecer um líder mundial. O que falta no mundo hoje? Digam para mim, o que falta no mundo hoje? Não é só paz. Falta liderança. Falta paz porque falta liderança. Hoje no mundo não existe nenhum líder. Não tem mais ninguém. Onde estão os líderes? Quem é líder na Europa hoje? Não tem. Daí quando aparecer esse cara, essa pessoa, esse político, ele vai ser um líder. Carismático. Que sabe... Conhece diplomacia. Conhece o dom da oratória. Sabe enrolar as pessoas. E ele vai trazer paz mundial. Trazer paz para o mundo inteiro. Daí... Por uma semana, por sete anos, ele vai conseguir trazer um acordo, fazer um acordo de paz. Israel, então, vai ter tempo e paz para reconstruir o seu templo. E o templo vai ser reconstruído no começo dos sete anos. E daí, todas as práticas judaicas do Antigo Testamento vão ser restabelecidas. Os sacrifícios e tudo. Só que esse templo tem que ser reconstruído no lugar onde está hoje a esplanada das mesquitas. Especialmente num lugar ali mesmo, ou pertinho de onde está a mesquita de Al-Aqsa. Só que daí, o que vai acontecer é que no meio da semana, aos três anos e meio, esse político vai ser morto. Ele vai morrer. A Bíblia fala, em Apocalipse 13, ele vai ser ferido de morte. Mas daí, você sabe como é que vai ser naquela época, né? Todo mundo vai estar acompanhando pela televisão o velório desse homem. E no meio do velório, ele vai se levantar. E quando se levantar, é o milagre de todas as eras. E o mundo inteiro vai correr atrás dele. Vai segui-lo cegamente. Só que quando ele se levantar, não vai ser mais a mesma pessoa. O corpo é o mesmo. Mas o espírito que vai entrar nele, é de outra pessoa. De acordo com os estudiosos da escatologia, vai ser o espírito do Nero. César Nero. Que tem o número 666. E quando ele se levantar, é a mesma pessoa na aparência. Mas ele será a pestar. O anticristo. O anticristo. O anticristo. O anticristo. Amém.